O programa de hoje está recheado de histórias. Você vai conhecer a relação do xadrez com Isabela Conte, campeã nacional com apenas 14 anos e aluna do Colégio Militar de Juiz de Fora, um projeto da odontologia que tem por objetivo levar educação sobre saúde bucal a comunidades e para finalizar vai saber detalhes da tão famosa feijoada do César Romero. Fique com a gente, o programa está só começando. Isabela não sabe em que momento a paixão pelo xadrez surgiu, mas acompanha até hoje. O prazer e a felicidade de jogar uma partida é indescritível. Eu comecei a jogar xadrez no terceiro ano do Fundamental, quando eu tinha 8 anos, e aí eu comecei a participar da Liga X, que é um campeonato em Juiz de Fora. Eu tenho aula de xadrez uma vez por semana com um mestre que mora em São Paulo, e aí eu treino diariamente no computador, jogando online. As competições funcionam de maneiras diferentes. Aqui eu joguei hoje, por exemplo, tinham 10 minutos para cada uma e tinham 5 rodadas. E era um campeonato que a partir de quando você vai ganhando, você vai jogando com pessoas que vão ganhando. Mas o brasileiro que eu fui há umas semanas atrás, tinha uma hora e meia de reflexão, mais de 30 segundos a cada rodada. Então, são de muitas diferentes maneiras, mas o que é essencial mesmo é o tabuleiro e o relógio. A aluna do Colégio Militar de Juiz de Fora se consagrou campeã sul-americana nos Jogos da Juventude na Bolívia, e foi campeã do Festival Nacional da Juventude. Eu comecei a me interessar muito pelo xadrez, por ser grandes desafios a ser cumpridos, e aí eu comecei a gostar muito, querer sempre jogar e treinar muito, e também jogar os campeonatos, que me deixava bem alegre, e eu me sentia muito bem ganhando os campeonatos. No último ano, eu participei do campeonato sul-americano da Juventude, e foi em outro país, na Bolívia, e isso foi tudo pago pelo governo. E foi muito legal, porque foram todos os esportes, não só o xadrez. Aí eu conheci pessoas de outras modalidades, aí funcionava assim, eram dois meninos e duas meninas. Aí era uma equipe no Brasil. Aí eu fui ganhando, eu ganhei quase todas, uma eu perdi, outra empatei, e aí eu fui campeã. Com apenas 14 anos, Isabela nos conta como lidar com a responsabilidade de carregar títulos tão importantes e os desafios das competições. Eu fico com um peso muito grande em, por exemplo, ganhar as Olimpíadas do colégio, aí eu sinto que eu tenho que ganhar, aí às vezes é meio ruim, mas é muito bom saber que eu sou boa em uma coisa que eu gosto muito de fazer. Aí eu me sinto muito bem comigo mesma, e eu adoro, amo muito jogar xadrez. No mês passado, quando eu fui jogar o brasileiro, foi a primeira partida, eu achei que eu ia ganhar, eu entrei achando que eu ia ganhar, como se eu fosse melhor, mas isso não tem nada a ver. Na hora que eu fui jogar, eu perdi, então qualquer coisa pode acontecer. E isso meio que abalou o meu psicológico para as próximas partidas. Mas aí com a ajuda do meu pai, dos meus amigos mesmo que estavam lá, eu comecei a ver que perder faz parte também. E mesmo perdendo, eu consegui ganhar a competição, que era o brasileiro. A paixão pelo xadrez corre na família. Leandro, pai de Isabela, se tornou o técnico do esporte após a filha começar a competir. E nos conta quais são os benefícios do xadrez para o desenvolvimento de uma criança. A história começou lá, quando a Isabela começou a aprender xadrez na escola. Eu já jogava, joguei na faculdade, quando eu era mais jovem. Aprendi com o meu pai. Comecei a treinar com ela, a estudar com ela. E foi me aprimorando. Aí acabou que eu me tornei técnico, me tornei autor de livro de xadrez. E aí foi muito bom para a gente, porque a gente se aproximou muito. E aí joga em casa, nós treinamos juntos. Mas ela tem um professor que é à distância, um mestre em xadrez que trabalha com ela, dá aula para ela. Porque hoje em dia eu já não consigo mais disputar com ela, não. O xadrez, aqui em Juiz de Fora, a gente pratica o xadrez em várias escolas. E justamente porque o xadrez, ele proporciona desenvolvimento em vários aspectos da criança, né? Desenvolvimento cognitivo. O xadrez, ele trabalha muito a questão do raciocínio lógico. Ele estimula a capacidade de abstração da criança. A criança que tem dificuldade com as matérias, com matemática, com coisas mais lógicas. O xadrez trabalha essa capacidade de levar o raciocínio abstrato. A atleta, apaixonada pelo esporte, comenta as mudanças e experiências que o xadrez proporcionou ao longo desses seis anos. Isso mudou muita coisa na minha cabeça. A minha forma de pensar totalmente diferente. O meu raciocínio ficou muito mais rápido, muito melhor. E as experiências que eu vivi por causa do xadrez foram as melhores de todas. Foi muito incrível. As viagens que eu fiz, isso tudo mudou muito na minha vida. Eu viajei de Nordeste até o Sul e viajei para fora do país. E isso me proporcionou conhecer muitas pessoas, muitos amigos que eu tenho até hoje, desde oito anos. E isso é a melhor parte. Com esforço, paixão pelo que faz e com muita vontade de evoluir, após várias conquistas, Isabela ainda continua buscando por seus objetivos. Em julho desse ano eu vou jogar o Pan-Americano e ele dá a norma de mestre. E o meu sonho é conseguir a norma que é WGM, que é grande mestre. E é o que eu quero ser. Ser GM e não importa a carreira que eu vou seguir, é o que eu quero fazer é virar mestre no xadrez. Vamos para um rápido intervalo, mas não saia daí. No próximo bloco você vai conferir detalhes de uma ação comunitária realizada com crianças como parte de um projeto da odontologia. LALALALALALALALALALA Empório Bahama Centro A mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais A mais avançada tecnologia em Minas Gerais Música Ele está com o bichinho da Kari? Está. Está com o bichinho da Kari? Deixa a tia ver onde que está. Aqui. Aqui. Por que deu o bichinho da Kari nele? Ele não esforrou o dente. Por isso que dá o bichinho da Kari, não é? Você já parou para pensar sobre educação e saúde bucal? É esse o assunto tratado pelo projeto Dente da Gente Educação e Saúde que desde 2009 vem dando continuidade ao projeto Pró-Saúde com o objetivo de atender crianças e famílias da comunidade levando orientação de higiene e saúde bucal. O projeto começou aqui, entre alunos e professores da Faculdade de Odontologia da UFJF e o Mosaic acompanhou uma de suas ações comunitárias no bairro São Benedito, zona leste da cidade. Já há alguns anos que a gente promove essas ações. No último mês agora nós fizemos uma ação do batalhão para 1.500 pessoas só de saúde bucal da família. E a gente percebe que tem família que às vezes disponibiliza uma escova para a família inteira utilizar. E às vezes até por questão financeira mesmo não tem acesso a boas pastas de dente, a boas escovas de dente, ao fio dental. E uma forma que a gente tem de melhorar essa qualidade de vida dessas pessoas é orientar com a plataforma correta desse uso e oferecer gratuitamente esses kits para elas poderem ter essa manutenção em casa. Então a gente percebe que realmente é uma necessidade dessas comunidades, elas precisam dessa atenção. A gente consegue com alguns parceiros também, a Faculdade de Odontologia disponibilizou alguns kits que a gente distribui para a comunidade. A gente traz todo o equipamento que a gente tem dentro da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio de Fora para mostrar às crianças como é feita essa higiene bucal. A gente consegue com os macromodelos em crianças menores também orientar quanto a forma correta dessa higienização. E o objetivo do projeto é exatamente esse, trazer informações relevantes dessa saúde bucal para a comunidade que às vezes não tem assistência devida. Quando a criança come muito, muito doce, muita bala, muito biscoito e não escova o dente, o que acontece? Cara! Dá o bichinho da cara. Narice, como é a dinâmica de interação aqui com as crianças? A gente tem que abordar pelo lúdico, né? Além da prevenção, da promoção da saúde, a gente tem que animar, tem que ter esses bichinhos, tem que ter esses atrativos para prender a atenção das crianças e a gente, ao mesmo tempo que diverte, a gente consegue ensinar sobre a cara, a importância da escovação, o consumo excessivo de doce, de bala. Então, assim, é tudo pelo lúdico mesmo. A historinha, é bichinho, o dentinho sujo, tudo pelo lúdico. E essa é a idade fundamental para eles aprenderem esse tipo de coisa. Sim, sim. E muita gente acha que dente de leite não precisa de cuidar, porque vai cair, mas não. O dente de leite também tem que cuidar, porque além de ter que tratar o canal do dente, dar dor de dente, dar abscesso, dar tudo, ele prejudica o dente que está vindo. Se ficar com uma infecção ali, prejudica o dente que está vindo e além de poder atingir os outros órgãos do corpo, porque é tudo uma máquina, tudo junto, né? A boca interligada com os outros órgãos. Então, se a gente não cuidar, não pode prejudicar os demais. E como você acha que as crianças estão recebendo, assim, essas informações? Ah, estão adorando, porque é curiosidade, né? Criança adora... Aí, ó... Cadê a escova? Está aqui na sua mão, sua escova. Ah lá! Pegou a mão na mão. Muitas vezes a gente pega a criança que nunca teve contato, nunca foi num dentista, não tem escova de dente, não sabe que tem que escovar a dente. Aí é muito bom. O trabalho de educação em saúde bucal precisa começar na infância. E é justamente como incentivo aos pequenos que se dá a importância da participação familiar nesse processo. É um evento muito bom, né? Que a gente está tendo acesso à escova de dente, né? E também informação que eu não sabia, que pode levar na universidade, para tratar de dente. Porque a gente, muitas vezes, não tem acesso a essas coisas, então, nessa ação social, a gente descobre as coisas, né? É muito bom. É muito bom que as crianças aprendem a escovar os dentes de direito. Isso que o seu filho está aprendendo aqui, você acha que ele vai poder levar para casa? Ah, vai sim. Porque ele gosta muito de escovar o dente. É bom que ele aprende mais um pouco, né? O que você acha que é importante eles pequenininhos já estarem aprendendo sobre a questão do dente? Porque eles aprendem hoje para ser um adulto amanhã mais consciente, né? Saber e ensinar os filhos deles também. O que você aprendeu? Escovar o dente. A iniciativa é também um projeto de treinamento profissional da Faculdade de Odontologia da UFJF. Uma oportunidade para os alunos vivenciarem a profissão na prática. Eles vão exercer isso um dia pós-formado dentro do consultório particular deles. E aí, uma forma de eles treinarem essa profissão e trazerem esse conhecimento para a comunidade é exatamente nessas ações. Eles trazem para cá todo o conhecimento que eles adquirem ao longo da formação profissional deles e transmitem isso para as crianças e para a família. Isso também traz eles mais para dentro da realidade das cidades? Não só traz eles para dentro da realidade. É uma forma de retorno deles, já que eles estão se estudando dentro de uma universidade que é pública e que eles tiveram todo o ensino gratuito. É uma forma de retornar isso para a comunidade. Um agradecimento e uma obrigação que eu acho que a gente tem que ter para com os nossos pares de diminuir essa desigualdade que tem e de promover a melhor atenção possível que a odontologia pode oferecer. Então, eu acho que esse desenvolvimento social do aluno é muito importante que ele leve isso para a vida dele e que ele continue mesmo após-formado, que ele continue também exercendo esse tipo de atividade. O presidente da Associação Brasileira de Odontologia também esteve presente. A ABO é considerada a maior rede de capacitação e divulgação científica em odontologia do planeta e atua promovendo a valorização do cirurgião dentista, bem como políticas de promoção de saúde bucal da população. A odontologia faz parte de um contexto que promove a saúde do ser humano e também trazendo para ele uma busca da autoestima, uma busca da saúde bucal como fator de promoção, de inserção do ser humano na sociedade, no mercado de trabalho. E para isso estamos fazendo várias parcerias dentro da comunidade. A 26ª edição da Feijoada do César Romero aconteceu no início desse mês na cidade. Se você tem curiosidade de saber como funciona o evento, fique com a gente. Te mostramos no próximo bloco. Tchau, tchau, tchau. Empório Bahama Centro A mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais A continuação do César Romero Hoje, o Mosaico vai te levar para conhecer a 26ª edição da Feijoada do César Romero. Vem comigo! Futebol, samba e comida boa é só um pouco do que César Romero conseguiu reunir em mais uma edição da sua tradicional feijoada. Estou muito feliz, estou conhecendo pessoas incríveis, o evento é maravilhoso. Eu acho que esse ano está animadíssimo, aqui está ótimo. É, acho que o evento já está no calendário de todos os dias forando, também como a gente não fazer parte dele. Divulgar o que a gente tem de bom pela característica do próprio evento, que é essa cidade, que é uma grande cidade de eventos, exatamente pela sua característica de ser acolhedora. Vem todos os anos, é muito gostoso, né? Encontra amigos, a gente curte muito, não é? Nós estamos com ele há 24 anos, nessa festa maravilhosa, e desde lá a gente não deixou de participar. É a sua primeira vez no evento, o que você está achando? É a nossa primeira vez no evento sim, a gente está achando tudo muito bem organizado, muito bonito. É um momento que a gente tem oportunidade também de conhecer várias pessoas aqui de hoje fora. Quem ficou responsável por fazer o público sacudir foi ela, a artista bem conhecida dos brasileiros, Sandra Portela. Resolveu colocar o samba aqui hoje como prioridade, então eu estou amando a festa, né? Show de bola, já fiz, não é a primeira vez que eu venho cantar, então eu estou muito feliz de poder participar. Feijoada da torcida esse ano, o Brasil lá, então a gente está toda animação, né? Inspirado na Copa do Mundo, né? Que é a maior competição do futebol mundial, e todos mobilizados, né? Agora a partir de junho, em torno da Copa da Rússia. De quatro em quatro anos, a gente tem sempre esse detalhe da decoração ser em função da Copa do Mundo. É um evento que já faz parte do calendário da cidade, onde as pessoas se encontram. Acho que a palavra-chave do evento é o encontro. Na primeira edição, nós fizemos ali do lado do Dom Pedro, que era o antigo, eu não lembro o nome, era o Tarcísio. Deve ter que ter umas 200 pessoas, agora você vê, umas duas mil, é muita gente, né? Eu acho que mudou muita coisa, mudou a tecnologia, mudou as oportunidades. Eu acho que hoje, o produtor de eventos da cidade tem uma gama muito grande de produtos que pode trazer para um evento. E os parceiros que a gente tem hoje são sensacionais, assim, eu só tenho a agradecer. E acho que isso tudo só está acontecendo por conta deles. O que é mais difícil na organização de um evento desse porte? É, na verdade, é unir todos os fornecedores e trazer um produto coeso, né? Porque cada um tem um produto a oferecer, um tem a luz, um tem o som. Eu acho que realmente a gente organizar isso tudo para poder estar formando um conjunto harmonioso é o maior desafio. Então a gente sempre tem essa preocupação em proporcionar o melhor do melhor. Peço ao meu protetor, se for pra ser vivida, diga pra onde eu vou. E qual o motivo da escolha do prato principal, que é a feijoada? Pois é, eu acho que feijoada é um prato brasileiríssimo, né? E como eu te falei, a escolha do prato também foi muito inspirada na feijoada do amaral, que era famosíssima no Rio de Janeiro. E é um prato que todos gostam. Tem pessoas que hoje não comem feijão, uma comida mais pesada, um lombo. Mas nós temos aqui quatro versões, tem a light, tem a vegetariana, esse ano está sendo lançada a de frutos do mar e tem a feijoada tradicional. Então acho que é uma opção para todos os gostos e todos os paladares. Os salgados foram acrescentados como um mando especial para esse evento. Enfim, o que a gente procura fazer na feijoada do César, nesses últimos 14 anos, é justamente na linha de salgado e brincar um pouco com o conteúdo, como é a salada esse ano de feijão fradinho. O importante da comida é você estar sempre muito atento ao detalhe, ao sabor, ao tempero. Logicamente, a gente está apresentando uma feijoada com frutos do mar, já foi feito em algum momento, mas dessa forma é diferente. Então o conteúdo, às vezes, tem a mesma pegada, mas a forma de entregar mudifica um pouco. É um sentimento imenso de satisfação. Assim, cada pessoa que vem falar com a gente, cada abraço que a gente recebe, cada elogio, é o que impulsiona realmente o nosso trabalho. O tempero original, na verdade, está na feijoada. Agora, o tempero dessa atmosfera toda da festa, é mesclar gerações, é um mix de gerações. Esse aí que acho que é um detalhe. Assim como na Copa, temos personalidades marcantes. Na feijoada da torcida, encontramos algumas figuras surpreendentes. Carlos César foi rei momo de Juiz de Fora e estava prestigiando o evento. Assim como o palhaço Trombetinha, uma referência do Carnaval da cidade. Todo ano eu estou presente. Eu acho que vale a pena. Isso é uma confraternização muito grande entre amigos, familiares e com muita gente conhecida. Então torna-se uma festa totalmente familiar. Aquela história, né? Quem foi rei nunca perde a majestade. Quantos anos de feijoada? Quantos anos? Este é, na realidade, o segundo ano. Sabe? E é maravilhoso. O tempero da feijoada está gostoso? Aliás, tudo de bom. Não só a feijoada, como também os demais, os demais guloseimas. Muito bom mesmo. E vendo essa festa tão bonita, a gente se pergunta quais foram os desafios a enfrentar. Para que ficasse tudo tão harmonioso. Toda produção de evento é um desafio. Acho que o dia que a gente perder esse frio na barriga, a gente pode parar. Aqui já são 13 anos, então a gente já aprendeu bem. A gente já sabe o que o público quer, como vai funcionar. Acho que o desafio é encantar, é fazer as pessoas felizes, fazer as pessoas se divertirem. Acho que está bem legal esse ano. Estou bem satisfeito com o resultado. É um desafio permanente, porque a cada ano a gente quer superar o sucesso do ano anterior. E a gente tem procurado fazer isso de uma forma com planejamento, de uma forma bem profissional e de uma maneira que todos também saiam daqui elogiando a festa e já pensando na feijoada do ano que vem. Um beijo para a equipe do Mosaico. E aí, gostou? O programa de hoje reuniu diferentes histórias em diferentes áreas. Se você quer reassistir ou recomendar para alguém, acesse nosso canal no YouTube. Vamos ficando por aqui. Até a semana que vem. Uma canção bonita Feita para o meu amor Vida da minha vida Olha o que me ressom Flores na despedida Versos de um amador Vida da minha vida Um vento me derrubou A alma desprotegida No peito de um sonhador Vida da minha vida Peça ao meu protetor Se for pra ser vivida Diga pra onde eu vou Oh, 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 oh 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 Empório Bahama Centro A mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais Tchau Tchau Obrigado.